Uau! A superfície da Terra está tremendo. Longas rachaduras dividem o chão. Rios de lava vão fluindo rapidamente pelas encostas. Um barulho ensurdecedor vai aumentando. Rochas e outros detritos estão voando alto. Nuvens de gás vulcânico e cinzas cobrem o céu. Esse não é o enredo de um filme de desastre daqueles de grande sucesso. É o que acontece quando super vulcões decidem entrar em erupção. Mas esse provavelmente não é o cenário que acontecerá quando o maior vulcão do mundo, o Mal na Loa, decidir terminar sua longa soneca. Em 2021, os cientistas tinham certeza de que isso aconteceria em breve. Mas até agora nada. A atividade sísmica do vulcão continua aumentando e depois voltando ao normal. Mas você nunca sabe quando esse gigante finalmente voltará à ativa. É por isso que os especialistas monitoram a atividade geológica na maior ilha do Havaí há algum tempo. A Big Island do Havaí é formada por cinco vulcões, incluindo o mais ativo do planeta, o Kilauea, e o maior, o Mal na Loa. Esse gigante compõe quase metade da parte terrestre da ilha. E a lava que o Kilauea emite em um dia, o Mal na Loa, pode expelir em 20 minutos. Foi o que aconteceu em 1984. Enquanto o irmão menor do Mal na Loa tem tido acessos de raiva há algum tempo, o gigante está adormecido desde sua última erupção. Mas, recentemente, o Observatório de Vulcões do Havaí registrou mais de 200 mini-terremotos abaixo do Mal na Loa. É provável que isso signifique um aumento do fluxo de magma lá embaixo. Bom dia! O vulcão pode estar acordando. Ou não. Se o Mal na Loa entrasse em erupção repentinamente, os fluxos de lava poderiam atingir o oceano e os lugares mais populosos e turísticos, como o Captain Cook, muito, muito rápido, em questão de horas. Em 1984, a última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou até os arredores de Hilo, do outro lado da ilha. É onde ficam campos da Universidade do Havaí. Felizmente, as pessoas tiveram algumas semanas de antecedência para se preparar para o desastre. Hoje em dia, os moradores têm malas especiais prontas com as coisas mais importantes, incluindo documentos e dinheiro. Essas precauções podem ser úteis no caso de uma evacuação de emergência. Embora a maioria das erupções do Mal na Loa tenha afetado até agora apenas a área do cume, várias delas jorraram lava até o oceano. E você nunca sabe como será a força da próxima erupção. Agora, qual é a montanha mais alta da Terra? Você disse Monte Everest? Depende. Do fundo do mar até o topo, o Mal na Loa é 300 metros mais alto do que o famoso pico do Himalaia. O vulcão é tão grande que faz a placa do Pacífico literalmente afundar com seu peso. Os cientistas dizem que quando esse vulcão monstruoso entrar em erupção, o volume de lava expelido será uma ameaça à vida. Ao longo de sua história registrada, o Mal na Lua entrou em erupção regularmente, quase a cada seis anos. E mesmo que a última erupção do vulcão tenha ocorrido há cerca de 40 anos, os cientistas têm certeza de que isso acontecerá de novo. Lembra da cena que mostrei no começo? Bem, pode relaxar. Isso não deve acontecer com o Mal na Lua. O problema é que os vulcões da Big Island, incluindo ele próprio, não são muito voláteis, porque são vulcões em escudo. Eles receberam essa denominação por não serem muito altos e parecerem com o escudo de um guerreiro colocado no chão. Os vulcões em escudo são formados por lava muito fluida. Ele viaja mais longe e forma fluxos muito mais finos do que a lava expelida de um extrato-vulcão, que tem formato cônico e alto, como o terrível Krakatoa na Indonésia. Portanto, se, ou devo dizer quando, o Mal na Lua entrar em erupção, provavelmente não haverá nuvens de cinzas ou toneladas de detritos. A coisa mais perigosa será a lava. Como ele é um vulcão em escudo, sua lava é extremamente fluida e volumosa, o que permite que ela flua para longe e bem rápido. Usando mapas teóricos de ventos, especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí fizeram gráficos de possíveis fluxos da lava. Eles estão preocupados com terremotos concentrados com altos índices. Isso provavelmente significa que a lava está se movendo sob a superfície. De 500 a 600 terremotos por dia são um motivo sério para ficar em alerta máximo. Por outro lado, não significa necessariamente um desastre ou uma erupção inevitável. Cerca de uma década atrás, vários terremotos que aconteceram ao mesmo tempo sinalizaram que algo estava acontecendo debaixo do Mal na Lua. Mas não houve erupção. Em vez disso, metade do vulcão se deslocou um pouco para o sul. Dessa forma, provavelmente isso permitiu que o magma tivesse mais espaço suficiente para ficar abaixo da superfície. Vamos voltar ao evento catastrófico que vimos no início do vídeo. Isso é o que geralmente acontece quando um super vulcão entra em erupção. São vulcões que pelo menos uma vez tiveram uma erupção com um índice de explosividade vulcânica de 8, que é o maior número registrado na tabela. Os super vulcões costumam ser extremamente grandes, sem a forma de cone. Isso ocorre porque eles são tipicamente os restos de gigantescas câmaras de magma que uma vez explodiram, deixando para trás uma enorme cratera. Em geral, elas são encontradas em locais quentes. Super vulcões podem produzir super erupções. E quando isso acontece, jorram mais de mil quilômetros cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Em outras palavras, quatro super erupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Os super vulcões se formam quando volumes gigantescos de magma escaldante tentam escapar do subsolo. Esse magma sobe para perto da superfície, mas não consegue romper a crosta terrestre. É por isso que uma enorme poça pressurizada de magma borbulhante se acumula a uma profundidade de apenas alguns quilômetros. A pressão continua crescendo, pois mais magma está tentando chegar à superfície. Até que, bum, ocorre uma super erupção. A mais recente aconteceu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, quero dizer cerca de 26.500 anos atrás. Ah, eu não estava por perto naquela época. Foi quando um super vulcão abaixo da superfície do Lago Talpo espeliu no ar mais de 1.250 quilômetros cúbicos de cinzas e pedra pomes. Imagine 500 mil grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Essa erupção foi incrivelmente forte. Mas a coisa mais emocionante e confusa sobre a erupção foi que o vulcão Talpo simplesmente não explodiu como muitos outros. No começo, tudo estava indo como sempre. Mais de 518 quilômetros quadrados de magma se acumularam abaixo da superfície, e a pressão estava ficando cada vez maior. Mas depois que a rocha rachou e a primeira parte da lava saiu da cratera, algo deu errado. E o super vulcão fez uma pausa. Apenas alguns meses depois, a desastrosa erupção sacudiu o solo, e milhares de toneladas de lava, rochas e cinzas voaram alto na atmosfera. O padrão incomum do Talpo ainda confunde os cientistas. Mas a era dos super vulcões não acabou. O mais terrível de todos é provavelmente o do Parque Nacional de Yellowstone. Esse gigante teve pelo menos três erupções mega fortes, e sabe-se lá quantas menores. Se esse monstro entrasse em erupção em qualquer lugar com tanta força quanto há 2,1 milhões de anos, ele cuspiria mais de 2.450 quilômetros cúbicos de material incandescente. Você provavelmente pode imaginá-lo com mais clareza se eu disser que esse volume é comparável a 65 milhões de cúpulas do Capitólio de Washington, D.C. empilhadas. De qualquer forma, os cientistas têm certeza de que o Yellowstone não apresenta nenhum perigo atualmente. Para que uma erupção aconteça, o magma dentro deve estar pelo menos 50% derretido. Na caldeira de Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. Mas é claro que ele não é o único super vulcão do nosso planeta. Há também o Taupo da Nova Zelândia, que você já conhece, a caldeira vulcânica Aira do Japão, o Long Valley da Califórnia, o Toba da Indonésia. Qualquer um deles pode um dia produzir uma super erupção. Existem também vários super vulcões que levam esse nome, mas ainda não fizeram jus a ele, pois nunca produziram um evento assim. Por exemplo, em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa explodiu. A força da erupção rompeu as paredes dele, e a água fria do mar invadiu seu interior derretido. A diferença de temperatura fez o vulcão explodir com um estrondo ensurdecedor. Deu para ouvir claramente a 3.218 quilômetros de distância na Austrália. Ele ganhou o título da explosão com o som mais alto da história. Mas mesmo que as consequências desse evento tenham sido verdadeiramente catastróficas, ainda não foi forte o suficiente para levar o título de super erupção.